As imagens mostram uma troca de tiros dentro de uma padaria no município de Araruama, na região dos lagos. Um homem que usa o boné entra, vai até o caixa e em seguida segue para os fundos do estabelecimento. Repare neste outro homem, sentado tomando café. Ele é um policial civil e observa o homem a cada instante. O policial levanta, pega a arma da cintura e dá voz de prisão ao suspeito. O bandido reage e começa uma intensa troca de tiros em pleno café da manhã. Já baleado, o criminoso se rende e joga a arma para perto do agente. Um dos clientes pega a pistola no chão. O crime aconteceu nesta padaria, que fica em frente à RJ-106. A rodovia Amaral Peixoto é uma das mais movimentadas aqui da região dos lagos. Aqui do lado de fora, uma mulher aguardava o homem numa motocicleta. Logo depois do confronto, ele foi baleado. Enquanto aguardava a presença da polícia militar no local, ele conseguiu fugir na motocicleta. Segundo as autoridades, ele possui três passagens pela polícia e está foragido do sistema prisional. No dia seguinte, equipes da guarda municipal estiveram no endereço e conversaram com a proprietária do local. Ela não quis dar entrevista. Quem vive na região se impressiona com esse tipo de situação. A arma usada pelo bandido estava carregada e foi entregue aos policiais militares. Segundo a polícia, o homem faz parte do tráfico de drogas da região. A delegacia de Araruama já ouviu a proprietária e os funcionários e continua a investigar o crime.